Oi poeira longe de você Ai que saudade muito grande eu sinto agora Dos banhos de represa e das ladainha Da missa na igrejinha de Nossa Senhora O tempo passa e eu fico aqui pensando Fazendo os planos de um dia voltar Para relembrar aqueles tempos de outrora Qualquer dia eu vou embora lá pra o meu lugar Para relembrar aqueles tempos de outrora Qualquer dia eu vou embora lá pra o meu lugar Eu vou ausente, distante de casa Lembro da praça e do Macedão Lembro também quando é bem cedinho O canto dos passarinhos lá do meu sertão O dia passa e eu só trabalho Na curto sonho de Jundiaí E dia de domingo e segunda-feira Eu não esqueço de poeira e de São João de Sabujim E dia de domingo e segunda-feira Eu não esqueço de poeira e de São João de Sabujim Oi poeira longe de você Ai que saudade muito grande eu sinto agora Dos banhos de represa e das ladainha Da missa na igrejinha de Nossa Senhora O tempo passa e eu fico aqui pensando Fazendo os planos de um dia voltar Para relembrar aqueles tempos de outrora